Nós, da Metalúrgica Gênesis, do Tangará da Serra Mato Grosso, estamos aqui em Balsas, no Maranhão, na Fazenda Nova Holanda, do Grupo Seren, Zagro, botando o nosso tânime para rodar, o tânime que acopla duas plantadeiras, fazendo um plantio de 60 linhas com adubo na motinha, o trator não rola, do T9700, estira!